Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Fala galera, bem-vindo ao canal, vamos lá, vamos lá. Fala galera, 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 vamos lá. Fala galera. Aqui tem muito urso. Fala galera. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera. 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 E aí E aí E aí Cara foi rápido O negócio não é matar ela gosto agora pegar ele E aí E aí E o pior que ela é urso E aí 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 Nossa, esse cara acabei com... Vamos executar a primeira cultista. Eu estou vindo por todos nós. O segundo fragmento. Mais uma terminada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como ela vive perto dos animais, então... Automaticamente era uma proteção que ela tinha, né? Mas aqui ela escolheu um local bem... Ela escolheu morar junto perto de um urso, então... Né? A gente tem um capacete aqui... Vamos dar uma olhada... É, olha lá! Elmo dos Imortais Cara, esse aqui é comum, ainda é mais alto que o raro, olha! Cara, não tem... Não tem muito pra onde ir, né? Vamos para essa greve dos mineiros aqui... Vamos dar uma olhada... Provavelmente vai ser uma missão para a gente fazer... Quere, tem algo que você precisa? Miss Theos... O resto do meu dia vai ser curto e escuro... Meu mestre me enviou para trabalhar nas minas... Isso é grimo trabalho... Eu não quero durar muito lá lá... Eu não sou tão forte como o mestre pensa... Eu poderia sair daqui se algo aconteceu com ele... Ou... Talvez eu poderia comprar minha liberdade... Se eu tivesse algum Drakmi... Então você quer que eu te dê algum Drakmi? Sim... Qualquer Drakmi que você pode dar ajuda... Aqui você vai... São 50 Drakmi... 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 Espera ele e a esposa aqui... Não tem mais ninguém... É... Coisas do jogo... Por isso eu ouço o Lobo... Eu não quero ser encontrado aqui... Ei! Parque aí! Oh... Pô... Parece que ele fosse colocar um amigo, cara... Pô, zoou! É... É... O... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É tipo assim, na verdade eu preciso de tudo quanto é animal, pra mim me conta. Não é porque eu quero... Caraca, aquela porta tá lá longe. É tipo assim, na verdade eu preciso de tudo quanto é animal, pra mim. Não é porque eu preciso de tudo quanto é animal, pra mim. Ah, vamos pra... Agora eu tô lembrando aqui. Pesca do Javali, não... Vamos aqui pra cefalônia. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos voltar pra... Porque daqui a gente, aí eu encerro aqui... O vídeo. Vamos dar uma olhada, porque da última vez que a gente esteve aqui, falaram... Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.